Música Nunca vai ser de volta Já não posso lá voltar A idade do entrar A Timor Mas estou lá sem descansar As montanhas a voltar Se ilumino todo o mar A Timor A Timor Mas estou lá sem descansar A Timor Mas estou lá sem descansar A Timor Mas estou lá sem descansar A trilha A nossa trilha Se o teu povo Lá passar A chegar Um grande abraço Mas estou lá sem descansar A Timor Mas estou lá sem descansar Se a бер Basco Mas estou lá sem descansar Chega A 절대 Que valida Obrigado por assistir.